Hoje, este Congresso Nacional vai conceder mais privilégios pro Poder Judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. A gente vê setores do Poder Judiciário atropelando prerrogativas desse Parlamento, atropelando prerrogativas do Poder Executivo. E o que esse Parlamento faz? Baixa a cabeça, dá mais orçamento pro Judiciário. A gente tem notícia aí de desembargador recebendo um milhão e meio, dois milhões e meio de reais de aposentadoria, de indenização, de quinquênio retroativo, de auxílio moradia retroativo. E esse Parlamento, como resposta, em vez de cortar e de negar aumento de orçamento do Poder Judiciário, aumenta o orçamento do Judiciário. E depois tem parlamentar que reclama, ah, o Judiciário tá passando do limite, o Judiciário tá atropelando prerrogativa do Poder Legislativo, o Judiciário não tá cumprindo a Constituição. Mas vem o Parlamento e dá um prêmio pro Poder Judiciário. Alguém precisa levantar a voz em relação a isso. A gente tá tirando dinheiro da UBS do extremo sul da cidade de São Paulo pra pagar contra-cheque de um milhão e quinhentos mil reais pra desembargador que tá recebendo benefício retroativo. Que muitos parlamentares reclamam aqui dos abusos do Judiciário. Mas na hora de votar contra aumento de gasto no Poder Judiciário, aí baixa a cabeça e vota sim. O deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, eu quero primeiro aqui lamentar que mais uma semana, mais uma sessão do Congresso Nacional, a gente adia a análise do veto do presidente Lula ao meu projeto que instituía programação robótica e educação digital nas escolas. Eu tive aqui uma sinalização do líder do governo no Congresso e um compromisso de que a gente faria essa discussão depois do recesso. E eu agradeço o líder do governo por isso. Mas eu lamento que pela segunda semana ou pela segunda sessão do Congresso Nacional, a gente adia uma discussão tão importante pras escolas brasileiras, que é o ensino de programação robótica e educação digital nas escolas. Isso é algo que o mundo desenvolvido já fez há décadas. A gente já tá muito atrasado. As crianças que estão sendo formadas no ensino básico, no ensino médio, hoje, estão aprendendo profissões que não vão existir daqui a 10, 20 anos. Nós já estamos ficando pra trás, não de países desenvolvidos. Nós estamos ficando pra trás de países em desenvolvimento. Nós estamos ficando pra trás do Vietnã. Nós estamos ficando pra trás da Indonésia. Nós estamos ficando pra trás da Índia. A gente não se compara mais com países desenvolvidos. A gente se compara com países em desenvolvimento, que já fizeram a sua lição de casa, principalmente na educação, e que o Brasil tá ficando pra trás. Mas pra além disso, senhor presidente, eu quero lamentar aqui profundamente a pauta de PLNs que nós vamos analisar hoje. Hoje, este Congresso Nacional vai conceder mais privilégios, mais benefícios, mais recursos pro poder judiciário, que já é um dos mais caros do mundo. Pro poder judiciário, inclusive eleitoral, que também é um dos mais caros do mundo. A gente vê setores do poder judiciário atropelando prerrogativas desse parlamento, atropelando prerrogativas do poder executivo. E o que esse parlamento faz? Esse parlamento vai votar bônus, pagamento de benefício especial em razão de aposentadoria. Esse ano, senhor presidente, eu ingressei com uma ação no Tribunal de Contas da União, porque setores do judiciário queriam receber aumento de salário retroativo. Eles queriam receber um bilhão de reais do dinheiro do mais pobre, do dinheiro do pagador de impostos, num aumento de salário retroativo, ou seja, aumentaram o salário há 20 anos atrás e eles queriam receber esses 20, 30 anos retroativos. Consegui barrar no Tribunal de Contas da União um bilhão de reais em economia aos cofres públicos só nesse ano. Agora, o que esse parlamento faz? Vota ainda mais benefícios e ainda mais privilégios pro poder judiciário. E depois, que moral esse parlamento tem pra reclamar quando, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça tratora as nossas prerrogativas? O CNJ foi lá, revogou o dispositivo do Código de Processo Penal, revogou o dispositivo do Código Penal, e daqui a um ano, os 5.800 criminosos mais perigosos do país vão estar nas ruas, porque o CNJ mandou fechar os hospitais psiquiátricos de custódia. O que esse parlamento dá como prêmio pra esse poder judiciário? Aumento de salário, aumento de benefício, pagamento de obra parada de judiciário que tá lá só de manutenção, a gente pagando centenas de milhares de reais por mês, às vezes até milhões de reais por mês de prédio da justiça que tá parado, e aí a gente vai aprovar projeto aqui pra dar mais dinheiro pra esse tipo de obra parada. Então, a gente escuta muito discurso aqui em defesa do mais pobre, mas na hora de defender o orçamento do mais pobre, quando é pra peitar o judiciário, ninguém tem coragem. Quando é pra peitar o Ministério Público, ninguém tem coragem. Todo mundo fica com medo, todo mundo faz acordo pra votar orçamento pro judiciário. O judiciário já tem orçamento pra fazer a obra que quiser, o judiciário já tem orçamento pra dar o aumento do salário que quiser, já é um dos mais caros do mundo. Basta ver o prédio, vários prédios de vários judiciários de várias comarcas ao redor do país, que estão abandonados. Basta ver a discussão que o CNJ tá tendo com alguns juízes e com alguns promotores, que não querem voltar pro Brasil desde a pandemia, porque alegam em nota oficial que programaram as suas vidas pra morar fora do país. E aí o que esse parlamento faz? Baixa a cabeça, dá mais orçamento pro judiciário. E veja, a gente tá falando aqui de muitos contra-cheques que não tem transparência nenhuma. E eu apresentei um projeto muito simples, que eu não vejo razão pra nenhum parlamentar dessa casa se opor, que é pra que os tribunais sejam obrigados a discriminar nos seus contra-cheques o que é o pagamento referente a quê. Pra vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça do Piauí não apresenta nenhum contra-cheque desde 2019. A gente simplesmente não sabe aquilo que tá sendo pago e por que que tá sendo pago. Ceará, 24 meses sem prestar contas. Roraima, 18 meses sem prestar contas. Tribunal Regional do Trabalho, sem prestar contas das remunerações pagas a seus magistrados. O TRT14, desde outubro de 2020. TRT21, desde outubro de 2021. Tribunal Regional de Pernambuco, desde 2019. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Só 15 dos 52 meses do período de janeiro de 2019 e abril de 2023 teve contra-cheque. Ou seja, a gente tem notícia aí de desembargador recebendo 1 milhão e meio, 2 milhões e meio de reais de aposentadoria, de indenização, de quinquênio retroativo, de auxílio moradia retroativo. E esse parlamento como resposta, em vez de cortar e de negar aumento de orçamento pro poder judiciário, aumenta o orçamento do judiciário. E depois tem parlamentar que reclama, ah, o judiciário tá passando do limite. O judiciário tá atropelando prerrogativa do poder legislativo. O judiciário tá abusando do Estado Democrático de Direito. O judiciário não tá cumprindo a lei. O judiciário não tá cumprindo a Constituição. Mas vem o parlamento e dá um prêmio pro poder judiciário. E diga, judiciário, por favor, continue descumprindo as leis e a Constituição que a gente vai dar prédio novo pra vocês. Continua desrespeitando as leis e as Constituições que a gente vai dar bônus pra quando vocês se aposentarem e vocês levarem um contra-cheque de 1 milhão e 500 mil reais. E eu sei que isso aqui vai me trazer prejuízo, porque eu respondo e eu processo muitas pessoas na Justiça. E eu sei que há, assim como qualquer outro poder, o Judiciário e o Ministério Público são feitos por pessoas. E quando eu faço uma crítica dura dessas, eu sei que eu vou sofrer as consequências no Judiciário. Agora, alguém precisa levantar a voz em relação a isso. Não é possível que só em super salário, 15 bilhões de reais por ano, a gente tire do dinheiro do mais pobre, daquele que tanta gente diz defender, que recebe Bolsa Família, que depende de Minha Casa Minha Vida, que depende de escola pública, que depende de UBS, que depende de UPA. A gente tá tirando dinheiro de imposto do sujeito que mora lá na freguesia do O, que não tem saneamento básico, pra pagar 15 bilhões de reais pra super salário de juiz e promotor. A gente tá tirando dinheiro da UBS do extremo sul da cidade de São Paulo pra pagar contra-cheque de 1 milhão e 500 mil reais pra desembargador que tá recebendo benefício retroativo. A gente tá tirando dinheiro de contrato de lixo. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos pessoas que vivem submersas em lixo por falta de contrato com a Prefeitura. A gente tá tirando dinheiro dessas pessoas pra dar pro poder judiciário que já tá no 1% mais rico da população. A gente tá tirando dinheiro de escola que não tem papel higiênico no extremo norte da cidade de São Paulo pra pagar pra desembargador e pra promotor que já vive, que já trabalha em prédios com estruturas infinitamente melhores que qualquer UBS, que qualquer UPA, que qualquer CEL da cidade de São Paulo, mas que quer construir prédio novo pra justiça eleitoral, que quer cartório eleitoral novo. É isso que esse parlamento tá votando. E é bom que fique claro que a população saiba que muitos parlamentares reclamam aqui dos abusos do judiciário. Mas na hora de votar contra aumento de gasto no poder judiciário, aí baixa a cabeça e vota sim. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.